E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de No Place for Bravery. E vamos continuar aqui, A Sombra do Colosso. Explorem as terras do oeste em busca de feed. A gente tem que ir atrás do garoto que desapareceu, né? A gente resgatou uma filha e perdeu outro filho, isso é sacanagem, mano. Vamos voltar, vamos embora daqui? Vamos dar aquele save aqui, maroto? Será que tem como comprar habilidade, galera? Quem estiver chegando no vídeo aí, já mete aquele likezão aí e se inscreve, hein? Quem não fizer isso é corno. Cara, eu vou a pé. Bora as terras do oeste em busca de feed. As terras do oeste... Devem ser pra cá, ó. Pra onde tem o Colosso aqui, né? Arredores de Ossoário. E se a gente for a pé? Vamos a pé, vai. Pode ter alguma coisa no caminho, nunca se sabe. Pode ter um diálogo, sei lá. Ó, tá de noite, ó. A mulher do personagem sumiu também, a Rosa, né? Não sumiu só o filho dele, sumiu a esposa dele. Vamos vir por baixo aqui que a gente chega no lugar. Ou a gente tem que teleportar. Vamos descer, a gente descobre... Indo até o lugar. Eita porra, tá cheio de cracudo pedindo dinheiro aqui embaixo. Nossa, ela virou uma... O que que é essa cruz aqui? O que que é... Essa cruz aqui? A placa tá indicando em algum lugar. Não sei pra onde é que é. Deve ser fora da cidade aqui. É, fora da cidade. Ler. Ossoário. Beleza. Vamos embora. Vamos a pé. Pra aproveitar a paisagem e a gameplay avançada do jogo. Esse cara já tava morto aqui há muito tempo, eu me lembro. E aí, mercador? Deixa eu falar com o mercador. Isso me parece familiar. Pertence à criança que nós encontramos no estado há muito tempo. Uma criança deu alguma coisa pra ele? O quê? Ok, parece que tem algum broche que deram pra eles. Vou comprar mais pote explosivo. E mais faca de arremesso. Vou comprar umas flechas aqui. Pronto. De sangramento e veneno e vambora. Espera, vamos salvar aqui na fogueira pra gente não voltar tudo? Aê, pronto. Porque esse jogo é desse, galera. Esse jogo aqui, se você morreu, volta lá naquela fogueira. Vambora. Eu podia ter teleportado direto pra cá, mas eu preferi... Virar a pé mesmo. Talvez a gente até consiga dar uma farmada no caminho. Acho que é só ir reto, né? Caminho pro próximo... Pra próxima área. É só a gente ir reto. Deixa eu abrir o mapa rapidão. Ah não, é pra baixo. Olha só. Na real, vou dar um fast travel até aqui, galera. Vou dar um fast travelzinho. Não tem inimigo pra matar, não. Pensei que fosse ter inimigo no meio do caminho. Cortar a grama. Ah, aquele fast travelzinho. Pronto. Acabou. Opa, tinha alguma coisa no mato aqui, galera. Qual era a impressão minha? Eu nunca tinha vindo pra esse lado aqui, né? É a primeira vez que eu venho pra esse lado aqui. Vamos lá, é pra subir. O mapa fala que é pra cá. A sombra do colosso. É muita referência a Shadow of the Colossus, né, galera? Muita referência. Esse jogo é repleto de referências aos games da geração Play 2 que o pessoal jogou. Pelo menos eu peguei todas as referências do jogo. Olha, interlúdio. As terras do oeste. Nunca pensei que pisaria aqui. Eu não ponho os pés aqui há anos, desde a fenda. Lugar ruim. Acho que é por isso que nos intocamos aqui. Um farol de decência no meio da corrupção. Ah, tinha uma música que a mãe cantava pra mim que falava daqui. Vá para a cama, criança, que o oeste é distante. Nada vai te machucar no teu barco dos sonhos. O sono é constante. Como era o resto? Não sei. É, você nunca teve boa memória pra música. Verdade, mas eu li histórias de dormir pro feed às vezes. Sua espada está afiada? Sempre. Ótimo. Vamos dormir. Tem um longo caminho diante de nós. Cara, o que será que aconteceu com a filha dele? Nesse meio tempo em que a filha dele ficou desaparecida. É aqui, mano. As terras do oeste. Vambora. Ato 5. A valsa dos deuses. Está cada dia mais próximo. Você nunca foi até lá de perto, é? Impressionante. Intimidador. Essa menininha podia lutar com a gente, né? Ó, ela está com a gente, ó. Caramba, mano. Está cheio. O que é isso aqui? Nossa, que grotesco. Ela não luta do nosso lado, não. Ela fica seguindo a gente, mas ela... Não luta com a gente, não. As histórias sobre essa região não mentem. Ruína por toda parte. Coisa de pesadelo. Decadência. Decadência, sim. E pensar que nós mantivemos tudo isso afastado do resto do mundo por tanto tempo. Como um homem que vive por infusões mágicas. Talvez a vida deve ser protegida. Sim. Mas a que custo? Não chega uma hora em que as coisas precisam terminar? Tudo termina um dia. Até lá, nós lutamos. Para enfrentar a morte. Nenhum custo é caro demais, querida. É isso aí, mano. Falou como um verdadeiro giga-shed. Olha que foda, mano. Nossa, que lugar foda. Para cá, para cima, não tem nada. É só seguir reto. A fenda. Nossa, é aqui, né? Foi na fenda que o personagem... Enfrentou... O maior exército de Reblin, sei lá. Ih, fodeu. A menina não luta, não, mano? Você não luta, não, menina? A menina não luta, cara. Morre. Caramba, cheio de bicho, mano. Que lugar estranho. Ih, alguma coisa. Ele deve ser o menino valente para viajar com você por tanto tempo. Tenho certeza de que ele aguenta. Não tenho tanta certeza. Caramba. É, um garoto pequeno, né? O Feed é um garotinho muito pequeno. Ele não aguenta, não, mano. O Feed não aguenta o que essa menina aguentou. O Feed não vai aguentar o que essa menina aguentou. Ele não vai aguentar a tortura e tudo que a menina aguentou durante esse tempo aí. Ele vai morrer. Ele vai sucumbir, o garotinho. Eita, porra! Caramba, mano! Pô, isso aqui parece uma alucinação, não parece? Igual aquela da torre. Que a gente invadiu a torre e matou um monte de gente inocente. E se não sairmos dessa? Pelo menos vamos lutar até o fim. Essa ideia não te incomoda? Nós não vamos falhar, Leaf. É por isso que não me incomoda. Você está muito seguro de si. Estou. O Feed precisa de mim. E de Orgo precisa pagar. É aquele cachorro que sequestrou o garoto, né? O cachorro enganou a gente. É traidor. Para cima acho que não tem nada não. Mas vamos ver. Nossa senhora, cara! Eu tomei um esporradão na cabeça ali e quase morri. Veneno. 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 Flechada. O que é isso aqui? Tem dois caminhos aqui. É uma cruz. Estranho. Parece que alguma coisa indica um caminho, né? Não, não é não. É só a impressão minha. Vambora. Os inimigos estão mais fracos aqui. Eu estou arregaçando com eles. Vamos tirar... Vamos colocar a faca pequena no lugar da flecha de veneno e deixar só a flecha de sangue para quando vierem inimigos nível alto porque a gente está forte. Os caras estão morrendo muito rápido. Olha lá. Facada. Dá para matar. Dando facada. O cara não morre, mano. Toma. Martelada, cuzão. Vem, cuzão. Meu Deus. Não, não vem, não. Pronto. Morreu. Morreu também. Caramba, mano. Que bagunça. Vamos vir para baixo. Viajar para onde aqui? Tem caminho para cá, para baixo. Vamos descer. Ver o que tem aqui embaixo primeiro. Só mais um pouco. Não me sinto tão cansada faz muito tempo. O ar aqui é muito pesado. Precisamos seguir adiante. Poderíamos descansar quando tivermos terminado tudo. Até lá, serre os dentes. Preciso de sua força. Ok. Caramba, mano. O que ele falou foi bem Kratos, né? E uma referência também, galera. Eu sou o cara das referências, né? Você se perdeu, siga a estrada de tijolos amarelos. Isso é uma referência mágica de Oz, né? Que a estrada para a cidade de Esmeralda era os tijolos dourados, não era? Posso estar errado. Mas quem é mais velho aí, conhece o mágico de Oz, vai se lembrar. Nossa senhora. Bomba. Bomba. Acabou. Ué, é uma ponte? O que essa ponte tá fazendo? Eita porra. Tem um caminho ali pra cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse jogo é bem bonito, hein? Ele tem pra Nintendo Switch também, galera. Não tem só pra PC, não. Quem tiver afim de jogar esse jogo no Switch, saiba que tem pra Switch. Matei. Caramba, mano. Tá cheio de inimigo aqui, cara. Ainda bem que a gente mata com golpes. E aí? Ué? E aí? Ué? O que que eu vim fazer aqui? Eu vim pra cá fazer o que, mano? Tem a volta aqui, não tem nada aqui. Beleza. O jogo me coloca pra explorar os lugares e não... Não me dá nada. Vambora, então. Vambora, então. Sobe de novo. Acho que agora é só ir reto, não. Eita porra. Bomba. Nossa senhora. Tá foda aqui. Morreu. Agora é só ir reto mesmo. Vambora. Melhor não ficar tretando com esses inimigos daqui, não. Eu já tô sem cura. Melhor eu recarregar a minha cura aqui. Vamos pegar o coração aqui. Vamos colocar o brilho de essência aqui. Que é a cura média. Marco do sepultamento. Capitão. Volte, soldado. Soldado. Não dá pra voltar, capitão. Tá um caos lá dentro. É por isso que precisamos de você. Volte. Abre os olhos, homem. Nós caímos. Acabou. E isso de dar permissão pra desertar, você fez um juramento. Um juramento para a ordem. Ainda vê a ordem lá dentro? Mesmo no meio daquela matança? Você não me questiona. Você obedece. E eu estou dizendo pra você voltar lá e lutar. Você quer me mandar pro norte? Pra morte? Do que adianta isso? Um a menos pra dividir o fardo. Eu prefiro viver e lutar outro dia. Se caímos aqui, não teremos outro dia. Eu prefiro arriscar. Então vai ter de arriscar comigo. Caralho, mano. Sai do caminho. Não. Muito bem. Essa é a última ordem que recebo de você. Caramba, mano. Será que é o nosso personagem? Aquilo ali, né? Aquela sombra dele. Não é possível. Ele matou o comandante dele, mano. Ele matou o capitão dele, mano. Com certeza ele matou o capitão dele. Aí é foda, né? A fenda, outro lugar que pensei que jamais veria de perto. Caramba, mano. Caramba, cara. Quer entrar? Não tem nada além de fantásticos e memórias ruins aí dentro. Vamos direto pro colosso. Ué. Ué, caralho. Tem duas meninas aqui. Bugou? Tem como entrar na fenda? Ah lá, tem duas meninas agora, ó. Uma da cinemática e uma daqui. O colosso. Ok. Eu queria ir pra fenda. Ela perguntou se eu queria entrar. Eu quero entrar. Eu queria ver o que tem na fenda. Ih, mano. Antigos campos cerimoniais feitos por falsos pastores de crianças torpes. Eu acho que lembro como era. Muito podre, preso pela tua espada. Mão da morte, impedida pela tua mão. Juntos existimos para sempre em tua sombra. Aceita nosso sacrifício, mensageiro da vontade divina. Ô louco, uma oração. Engraçado como a gente não esquece esse tipo de coisa. Ideias velhas, mortas, que se agarram. Sem conseguir largar. Fé transformada em estagnação. Pai? Caramba, ele vai ter que lutar contra uma sombra dele. Pesadelo de Thorne. Eu sei o que você fez. Eu fiz muitas coisas. Ah, porra! Nossa senhora, quase que eu morri. Como um otário. Nossa, o martelão tem como desviar. Nossa senhora. Flecha de sangue nele. Meu Deus do céu. Toma. Toma. Martelada. Quase morreu, mano. Meu Deus do céu. É um cara chato. Para de fazer isso, porra. Eu vou te matar, filha da puta. Vai morrer, otário. Aí! Vai. 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 Pai Finalmente Porra, eu passei sem querer, galera Quem quiser ler, pausa o vídeo Vamos procurar sua mãe Depois preciso decidir Talvez possamos fazer algo por ossuário Talvez Tem um darim também, posso me juntar a ele Não quer ficar raiz em lugar algum Há muito a ser feito por aqui Nossa Ok Parece que ele enfrentou o passado dele, né Ele se livrou do passado dele Do lado ruim dele Sempre há Putz, a filha dele Não parece estar muito normal, não Agora é só subir, galera Vambora Vamos embora Cadê a cura? Precisa equipar a cura antes da batalha começar Porque senão dá merda Tem você Bota essa outra cura aqui Pronto Tem duas curas Vambora Será que o moleque vai estar aqui? Eu duvido que o moleque vai estar aqui Nossa senhora O colosso Ah lá O moleque está aqui Me dê meu filho Ah, seu tolo ignorante Que seja Filho da puta Roubou meu filho de mim Que babaca Devolve meu boy Eita porra A menina Me solta Me ajuda a matar ele A menina Não tem nada ali Como assim, mano? Caralho Não tem nada O que? Eu não sei se você o alimentou Ou se ele se alimentava de você Talvez você tenha criado algo Não que isso importe agora Vem comigo, Thorn Para de perseguir o passado Tu está trocando algo certo pelo incerto Eu sei que tu não gosta de ouvir Mas Leaf pode sim estar morta E se ela não está Por que não voltou ainda? Esse mundo não é um lugar grande Não mais Mas é nosso E a gente pode fazer ele durar Vem comigo Thorn Estamos tão perto dela agora Eu... Caralho, o menino não é real O menino não é real Ela está tão perto O mais perto que já esteve Não posso dar, hein Sinto muito Sim, eu sabia Só não me sentiria bem Sem te dar uma última chance Boa sorte Cara A menina não é... O menino não é real Caralho, mano Mano Não é possível O menino não é real Cara Esse tempo todo Velho Eu nunca achei que você me encontraria Mas encontrou Depois de tanto tempo Você me encontrou Eu queria ver se você tinha mudado Se tinha se tornado uma pessoa melhor Nesse tempo Tudo que vi Foi você destruir Queimar e matar Tudo que estivesse no seu caminho E esses desejos violentos Tão fortes Que podem até se tornar Que você acredita Que você acreditaria A mãe sempre diz Que via o melhor em você Que no fundo Você era bom Mas eu nunca vi nada disso Rosa Caramba, mano Ela está morta, não está? Cara A mulher morreu também Por isso que tinham dois túmulos Na frente da casa, velho Caramba Ela já estava morrendo Tinha uma doença Que tomava conta dela Caramba, mano Eu precisava tomar conta dela Porque você nunca esteve lá Você sempre estava em alguma aventura Com um bando de mercenários Ou procurando tesouros Ou contando vantagem Em alguma taverna E sabe-se lá o que mais E tudo isso pra quê? Pra escrever em uma canção vulgar Sobre seus feitos? Eu fugi naquele dia, pai Nós fugimos Não dava pra aguentar aquela vida Mano, não é possível Mas minha mãe não conseguia Ficar longe de você Nem pro bem dela Ela voltou logo Depois de achar alguém Pra cuidar de mim Depois de achar a Coralo Não, não é possível Você cooperou com ela? Ela queria destruir esse mundo O mundo doente Que sente prazer em celebrar homens Como você O mundo que cria homens Como você O mundo que você Decidiu proteger Só pra se sentir importante Se eu arriscaria Esse mundo Por um fiapo De chance De encontrar o melhor Sim Nossa, mano Fudeu Você nunca vai conseguir isso Enquanto um único guardião Viver Exatamente Ela vai matar O pai dela Ela matou o Darin, velho Ela matou o anão Me doeu muito Mas eu tive de fazê-lo Não podia desperdiçar a oportunidade E quer saber Ele concordou comigo Nem mesmo resistiu Pelo menos Se canções E contos E registros Ainda existirem Depois de acontecer O que está pra acontecer Pode ter certeza De que eles falaram de você O último guardião Que não poupou esforço Pra se colocar Nessa posição, pai Minhas prioridades Não eram as melhores Eu admito Mas eu fiz tudo por você Eu fiz tudo Pra termos uma vida decente Eu me arriscava Em batalhas Todos os dias Eu carreguei um selo Do qual o próprio mundo Dependia Sinto muito Se isso não foi o bastante Não tente me fazer A culpada aqui, pai Você só queria Fama e glória Pra preencher Não sei Um buraco na sua alma Talvez Meu Deus do céu, mano Discussão de família Um buraco que só ficou maior E mais escuro Desde então Então não Não foi o bastante Não foi nada Não foi o bastante? Não foi o bastante? Eu fiz tudo o que podia Eu carreguei esse mundo Nas costas Quem você acha que é Pra negar tudo o que fiz? Pra entrar nesse papel De executora Isso não acabou, garota Eu não vou deixar acabar O moleque voltou Tem razão O Fit voltou Você é importante O mundo depende de você Agora mais do que nunca Esse mundo deve continuar Vivendo pra salvar o mundo É pra isso que você Estar aqui Está aqui Está tão claro agora Não é, pai? Você é um herói Não o maior dos heróis Não O maior dos heróis Estou cansada Esse mundo se desfaz A cada dia Está doente Isso já deveria ter acontecido Há milhares de anos Estamos indo Contra a natureza das coisas É evidente E aí? Eu posso te dar Uma escolha Pelo menos Mesmo sabendo Que você já teve Muitas oportunidades De parar com isso antes Ficar em silêncio? Me desculpe Se desculpar Não vai acertar As coisas O que é isso? Eu sabia que teria De fazer isso Eu mesma Mano Quem matou quem? Torne O que foi, filho? Eu tive um pesadelo Com o Harry Um dos sete Estava atrás Um deles Me atirou no chão E ia rasgar Minha garganta Com seus dentes Parece ter sido horroroso Foi assustador O que é isso, mano? O que é isso, velho? Filho, isso foi só um sonho Sonhos não Eles não podem te machucar Além disso Eu não deixaria Um Harry velho Machucar meu garoto Certo? Certo O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não precisa se preocupar, filho Volte a dormir O que que aconteceu, mano? Publicado por ISB O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu, velho? Ah, não Desenvolvido por Glitch Factory Mano No place for bravery Caralho, mano O que que aconteceu? E se eu tivesse ficado Em silêncio, galera? Não, pera aí Vamos, não, pera aí Vamos continuar aqui Vamos ver se esse Realmente é o final, galera Vamos ver se esse Realmente é o final Porque a gente foi trollado No vídeo passado também Não foi? Então vamos ver se esse Realmente é o final Beleza A gente tá perto aqui Simbora, galera Eu vou pular, tá? Não vou Não vou deixar Todo o diálogo rolar, não Aí Tamo aqui de novo, galera Ficar em silêncio Vamos ver Parece que não muda nada, galera Tchau, tchau, tchau Simbora, tchau, tchau Tchau, tchau Putz, não mudou nada, galera É o mesmo final Não, cara O mundo foi destruído O mundo já era, mano Acabou Caralho, cara Tipo assim Eu acredito que esse jogo tem vários finais, né A história do jogo fica pedindo pra gente desistir toda hora Eles ficam toda hora perguntando se a gente não quer parar de procurar a menina, né O tempo todo Então eu acredito que o jogo permita que você... Que você desista a qualquer momento, né Mas caramba, mano Que final foda Caraca, mano Que final fodido, cara É isso, galera Acabou Esse foi No Place for Bravery Nós tivemos uma campanha que durou... Oito horas Cara, eu gostei demais desse jogo, hein Brasil, hein Tá produzindo uns jogos muito bons ultimamente aí, mano No Place for Bravery É muito massa, mano No Place for Bravery Fobia que eu zerei no canal É... Fiz a New Game Plus e o caralho É um jogo maravilhoso Super recomendo É... Mano, que jogo bom, mano Na moral É uma mistura de God of War com a porra toda que a gente tem por aí E violento do jeitinho que a gente gosta, né Obrigado por terem assistido Esse foi No Place for Bravery E... Tchau